Oster Compacta Perfect Bro, seria a mesma coisa do que a Expert de uma versão menor e mais barata? Entrega um bom expresso? Vaporiza bem para latiarte? Vale a pena comprar? Essas e outras perguntas eu vou responder nesse review, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal porque isso aumenta em até 48% a qualidade do seu expresso. Isso é comprovado cientificamente, então bora para o vídeo. Pessoal, só para esclarecer, a Oster me deu a máquina para o review, mas não é um vídeo patrocinado. Eu vou falar, eu não abri mão de falar dos pontos negativos e eles não tiveram interferência nas minhas opiniões que eu vou passar nesse vídeo. Eu até consegui um cupom de desconto da máquina, eu vou deixar o cupom e o link na descrição. Bom, esclarecimento feito, então bora para o review. A começar pela construção interna, trata-se de uma máquina que usa um termobloco, que tem uma bomba italiana, made in China, setada em 15 bar de pressão. E se você não entendeu nada do que eu falei agora, depois de assistir esse vídeo, dá uma olhada nesse aqui que apareceu no card, que eu explico o que significa um termobloco, o que a pressão interfere, enfim, dá uma olhada depois. Oster Compacta tem uma carcaça que mistura plástico e chapas de alumínio escovado, mas apesar de ser de plástico, é um plástico que eu achei bem acabado. Não tem rebarbas e nem aquele aspecto de plástico de controle remoto de TV. É bem feito. A máquina não é compacta só no nome, o cabo de força é bem curto. Na parte da frente tem esse manômetro que não mostra a pressão em bar, mas te dá uma noção do que seria aceitável para uma extração de expresso. Isso pode ajudar a galera mais iniciante a ter um norte na extração, então até que achei legal. Na parte de cima tem até um pequeno espaço para colocar xícaras, mas não espere que ali aqueça as xícaras, isso aqui é um termobloco. E um lugar reservado para o tamper. O tanque de água tem uma capacidade de aproximadamente 1 litro. O chuveiro é bem simples, mas eu não notei nenhuma canalização que atrapalhasse, então ok. O porta-filtro não é dos mais robustos e pesados, mas não é daqueles mais simplesões. É ok para uma máquina nessa faixa de preço. A bandeja de dreno é bem pequena, mas tem um pino vermelho para avisar quando estiver cheia. O painel conta apenas com 4 botões, é bem simples. E o detalhe que eu mais curti é que o bico vaporizador é bem articulado, que facilita bastante na hora de vaporizar leite. E diferente da Primalate, que usa aquele sistema horroroso de presilha, que só funciona com o filtro que vem na Primalate. Essa máquina aqui usa um sistema de arame que é encontrado nas máquinas mais profissionais, o que facilita muito a adaptação de um filtro não pressurizado. Excelente. Como acessórios, a máquina acompanha um filtro duplo e um simples, ambos pressurizados de 51 milímetros, um termômetro para vaporização de leite, um pitcher de aço inox, bem bonitinho, uma ferramenta de limpeza, um tamper de 51 milímetros, que não é daqueles mais robustos, mas é decente. Não é que nem aquele tamper que vem na Gadia Classic, que é até menor do que a medida do próprio filtro. E só um detalhe, no manual diz que o filtro, o tamper, que é tudo de 52 milímetros. Mas eu testei com as minhas coisas de 51 milímetros aqui, tanto distribuidor, tamper, filtro não pressurizado, e tudo funcionou perfeitamente. Então pode desconsiderar essa questão dos 52 milímetros, porque é 51 na prática. E se tratar de uma máquina que usa apenas um termobloco, ela não vaporiza e extrai expresso ao mesmo tempo. É necessário fazer uma gestão dessas duas funções para caso você queira fazer um caputino, por exemplo. Bom, depois de ligado, o painel começa a piscar para indicar que a máquina está em aquecimento, e quando pronta para o uso, as luzes param de piscar. No painel encontram-se dois botões de extração, um de uma xícara e outro de duas xícaras, que respectivamente despejam 30 ml e 60 ml de café com a programação de fábrica, mas que podem ser programados para qualquer outro volume de sua preferência. A máquina faz um despejo de hidratação, uma pré-infusão, antes de liberar de fato a água com toda a pressão, e isso não é programável. E além de vaporizador, o bico da máquina também serve como uma saída de água quente para café americano, ou simplesmente para escaldar uma xícara. E para usar essa função, é só girar essa válvula. Mas caso você queira usar o vapor da máquina, basta apertar o botão de vapor, esperar aproximadamente uns 18 segundos, para o botão parar de piscar, e indicar que o vapor já está pronto. E caso você queira voltar da função de vapor para a função de expresso, você tem que esperar a máquina baixar a temperatura. Se você fizer, deixar a máquina fazer isso automaticamente, vai demorar mais de dois minutos. Então eu recomendo, para esse processo ser mais rápido, que você desligue o botão de vapor, abra a válvula para despejar a água quente, porque isso aí vai tirar a água quente do termobloco, e vai facilitar esse processo de baixar a temperatura. E isso aí, mais ou menos, em uns 30 segundos, você já vai conseguir usar um expresso novamente. Então, fica aí como dica. Por se tratar de uma máquina que usa um termobloco, ela não vai ser tão amigável com cafés com torras mais claras. Eu vou falar melhor sobre isso mais para frente, mas tente pegar cafés com torras mais escuras, com notas de chocolate, amêndoas, caramelo, que eles vão ter mais facilidade nessa máquina, porque eles não precisam de tanta temperatura assim para extrair e ficar legal. E caso você queira ter um máximo de sabor e crema, busque cafés com torra fresca. O que eu digo com torra fresca é no máximo do máximo um mês de torra. Se pudessem ir ali em duas semanas de torra, melhor ainda. Porque se você usar o café com uma torra velha, você vai ter menos crema e menos sabor. E a NET Café só torra sob demanda, o que significa que os cafés sempre chegam com torra nova. E esses dois cafés aqui, olha, o caramelo de chocolate e o gourmet se encaixam perfeitamente nesse perfil de café com mais cor, com mais doçura, com notas de chocolate, amêndoas, caramelo, que eu acabei de indicar. Eles funcionaram muito bem na Oster Compacta. E você pode adquirir o caramelo de chocolate, o gourmet ou qualquer outro pacote de café da NET Cafés com 10% de desconto ao usar o cupom NÃOSOUBARISTA10. Então adquira seus cafés na NET Cafés, o link está na descrição. Sobre a qualidade dos expressos com a máquina 100% original ou com o filtro pressurizado que vem com ela de fábrica, eu digo que é ok, é dentro do esperado de uma máquina termobloco na faixa de preço. Em comparação com a antiga, com o primeiro modelo da Primalat, essa aqui entrega uma crema bem mais espessa, uma crema mais cremosa e mais constante, mais consistente. O filtro pressurizado limita as possibilidades de erro do operador ao custo de capar um pouco a qualidade da bebida. Mas assim, se você usar o café certo na máquina, como os cafés que eu indiquei, o caramelo de chocolate da NET Cafés funciona muito bem, o gourmet, que são cafés que já tem uma torra um pouquinho mais desenvolvida, vai sair um espresso legal, docinho. Se você colocar com uma torra nova, então, vai ficar melhor ainda, não vai ter muito erro. E o fato do filtro pressurizado facilitar a vida do operador, eu acho bom, principalmente para a galera que é iniciante. Mas quando você adapta um filtro não pressurizado, comprado separadamente, ali e ali com o uso de um moedor bom para expresso, e principalmente com conhecimento, cara, o nível do expresso da máquina muda consideravelmente. Aí com esses fatores você consegue liberar um corpo bem mais presente, notas mais vivas, um expresso muito mais saboroso. Também não tem nenhum milagre a ser feito aqui, porque tem as limitações do sistema termobloco, que não são, não é um defeito da máquina, mas são as limitações do sistema, que a máquina não vai ser tão amigável com cafés com torres mais claras. Por exemplo, cafés como o Frutas Amarelas e o Frutas Vermelhas da NET Cafés, que são cafés mais ácidos, eles ficam bem ácidos, ficam uns expressos bem ácidos, que são difíceis de contornar ali na regulagem. Porque o sistema termobloco não consegue passar tanta temperatura ali para o bolo do café. Mas com cafés com torres mais escuras, você vai conseguir um expresso docinho, você vai conseguir um corpo legal, você vai conseguir ali uma bebida bem agradável. Não tão complexo quanto uma máquina que usa um sistema de boiler, principalmente um boiler maior, que vai dar mais consistência ali na temperatura, mas um expresso legal. Na verdade, pela minha lembrança, eu não comparei lado a lado, então tem que colocar isso aí na questão. Mas ela se comportou muito parecida com a Oster Expert, nos expressos. Então, realmente tem uma qualidade aí. Mas repito, eu não testei lado a lado. A vaporização da máquina é bem legal, ela permite uma textura para late-arte, então se você tiver a técnica certa, você vai conseguir fazer late-arte com essa máquina, vai conseguir vaporizar mais fino para um flat white, ou mais grosso, mais espesso para um caputino. É só questão de técnica, mais qualidade a máquina entrega. Não é das vaporizações mais potentes, mas está longe de ser fraca. Para você ter uma noção de velocidade, eu vaporizei 180 ml de leite, que é mais ou menos esse pitcher ali cheio, de 10 graus até uns 50 graus, mais ou menos, que é uma temperatura que eu gosto do meu caputino, em 40 segundos. Então, não é tão demorado assim. Eu vou passar agora duas dicas de uso que eu notei que são eficientes nessa máquina. Como a bandeja dela é muito pequenininha, a bandeja de dreno, cara, bota uma caneca ali para dar flush, para limpar o chuveiro, para dar flush, para outras questões, enfim. Uma caneca vai ajudar você a não ter que esvaziar tanto a bandeja de dreno. E uma segunda dica, cara, é um termobloco. Então, por mais que você deixe a máquina esquentando ali por 20 minutos, depois disso ela até desliga automaticamente, né? Mas, você deixa o porta-filtro pregado ali na máquina e deixa a máquina aquecer, não vai passar temperatura para o porta-filtro. Então, antes do primeiro expresso, escalda aquele porta-filtro para ele ficar bem quente e não roubar a temperatura do expresso. Isso aí vai garantir um expresso bem menos ácido e mais consistência entre extrações seguidas. Então, essa dica que eu passei agora é uma das mais valiosas para qualquer máquina que usa um termobloco. Na data de gravação desse vídeo, a Oster Compacta está a ser vendida por R$ 1.499 no site da própria Oster. E eu consegui um cupom de 12% de desconto que é o NSBOSTER12 que baixa o valor da máquina para R$ 1.319,12. Então, se você se interessar na máquina, aproveite esse cupom. Eu vou deixar o cupom e o link da máquina na descrição do vídeo. Agora, sobre os pontos positivos da máquina, eu destaco como primeiro ponto positivo o fato dela ser bem compacta sem sacrificar tanto a usabilidade. Então, para quem tem uma cozinha menor, uma bancada menor, ela não ocupa quase nada de espaço. O segundo ponto positivo é o fato dela vir com diversos acessórios. Basicamente, você precisa comprar apenas um moedor à parte. Você pode comprar ali um funilzinho, ou coisas assim, perfumarias. Mas ela entrega bastante já de fábrica. Eu achei isso legal. Principalmente para um iniciante que não costuma ter nada. Terceiro ponto positivo, por ser um termobloco, o vapor fica pronto muito rápido. Então, essa dinâmica aí de expresso caputino fica interessante. E o quarto ponto positivo que eu gostei bastante, na verdade, foi um dos pontos que eu mais gostei nessa máquina, é o fato do bico vaporizador ser 100% articulado. Cara, isso ajuda demais na hora de vaporizar para diferentes técnicas. Eu achei isso muito bom. Agora, sobre os pontos negativos da máquina, eu destaco como primeiro ponto negativo o fato da bandeja ser muito pequenininha. Eu até entendo que isso tem a ver com a proposta da máquina de ser uma máquina muito compacta, mas, cara, você tem que esvaziá-la constantemente. Segundo ponto negativo é o fato dela não vir com um filtro não pressurizado de fábrica. Eu sei que a proposta da máquina é o iniciante, são pessoas que vão usar até essa máquina sem moedor. Então, realmente, o filtro pressurizado vai ajudar nesse sentido. Mas não custava nada colocar um filtro não pressurizado de fábrica, como é o caso da Oster Expert. Enfim, ponto negativo. O terceiro ponto negativo. Essa máquina não tem uma válvula de solenoide. Então, as borras saem bem molhadas, o que dificulta ali na hora de bater a borra. Você tem mais trabalho ali na hora de limpar o filtro entre estações. Ponto negativo. O quarto ponto negativo é o dispenser de água. Ele é muito compacto, muito pequenininho. A máquina toda é assim, né? Ok, é a proposta da máquina. Mas a boca dele é tão pequena que às vezes fica até difícil de colocar água se você for colocar com uma garrafa. Às vezes você vai molhar ali. Enfim, eu poderia ter uma boca um pouquinho maior ou uma forma mais fácil de enfiar um funilzinho. Enfim, é só uma questão que estou sendo cri-cri aqui também. E o último ponto, eu não considero como um ponto negativo, mas é um desejo meu. Então, não é um ponto negativo, é só um desejo meu. Eu gostaria que essa máquina fosse 58 milímetros, porque eu já vou adiantar aqui uma questão da minha opinião sobre a conclusão do review. Mas eu não considero essa máquina uma máquina definitiva, pelo menos para o meu tipo de usuário, não considero. Então, já que é uma máquina que eu vejo como uma máquina de transição, se ela fosse de 58 milímetros, a pessoa compra os acessórios de 58 milímetros, quando faz um upgrade para uma máquina mais profissional, já tem os acessórios, facilita, mas tudo bem, ela é de 51 milímetros e não tem nada de errado com isso. É só uma questão de pensando num upgrade futuro, 58 milímetros é mais fácil de conseguir acessórios. E para concluir o raciocínio, eu vou responder as perguntas que eu levantei na introdução e revelar para quem eu indico e para quem eu não indico essa máquina. Por se tratar de uma máquina termobloco, que vem com um manômetro que não dá a leitura em bar, mas e sim num range de expresso ideal por vir com um termômetro para a pessoa vaporizar o leite, por vir com filtros pressurizados, são indícios claros de que é uma máquina voltada para o público iniciante. Talvez como a primeira máquina de uma pessoa que vai ser, que quer ter uma experiência mais manual com o café. Então só de analisar esses fatores já dá para entender meio que para quem essa máquina é direcionada. E são fatores, características que realmente ajudam a pessoa que não tem muita experiência com expresso. Então, nesse sentido, isso é ótimo. E respondendo uma das perguntas da introdução, seria a mesma coisa do que a Oster Expert? Não. A Compacta não usa filtros de 58mm, não vem com filtros não pressurizados de fábrica, não tem PID e outras facilidades que a Expert tem. Mas de certa forma, você vai ter um expresso bem parecido com a Oster Expert e uma vaporização muito, muito, muito similar para não dizer igual. Então, você até tem um desempenho parecido. Mas agora, vale a pena pagar mil reais a mais para ter um modelo com o moidor embutido? Depende. Se você não tiver a objeção de usar um moedor manual, eu acho que com essa diferença de mil reais você consegue comprar uma Oster compacta e investir num moedor King Grinder K4 que vai dar uma moagem muito boa e vai estar mais ou menos nessa faixa de preço com o imposto do remessa conforme. Então, seria até um setup interessante. Agora, se você faz questão de ter um moedor elétrico pela praticidade, aí eu já acho que vale a pena pegar a Expert mesmo. Eu indico essa máquina para quem quer ter a primeira experiência com uma máquina com um processo mais semi-automático, mais manual, que curte expressos mais clássicos e que não quer ter o trabalho de sair correndo atrás de diversos acessórios separadamente, porque ela entrega basicamente o que você precisa de fábrica. E principalmente para quem não tem tanto espaço na bancada e na cozinha. Nesse sentido, ela é excelente. Para os usuários que gostam de tomar um expresso sem tanto compromisso, que gostam do expresso pelo expresso, essa pode até ser uma máquina definitiva. Ela entrega a qualidade. Para quem mira em uma Oster Expert e já tem um moedor que serve para expresso, um King Griner K1, um K0, um K4, melhor ainda, um K6, pô, excelente. Cara, eu acho que é uma boa opção custo-benefício, porque ela é R$1.000 mais barata do que a Expert, então é uma opção bem atrativa, indicaria. Agora, caso você seja um nerd do café que quer ter controle total da máquina, que quer testar cafés com torres mais claras, que busca expressos mais ácidos, eu acho que essa não seria a máquina mais recomendada para você. Aí, nessa ocasião, eu indicaria uma máquina que usa um sistema de boiler. Para os mais exigentes, eu até indicaria como uma máquina de transição, mas não como uma máquina definitiva. Mas e você? Se encaixa em qual desses grupos? Comenta aí. Ou se você não se encaixa em nenhum deles, comenta aí também para eu saber a sua opinião. É isso, fechamos esse vídeo por aqui. Um beijo para vocês.